Você tá brigado com o Apolinho? De maneira nenhuma, jamais brigaria com o Apolinho. Nunca brigamos, se por acaso viermos a brigar, eu faço questão de perder. Agora pra Luiz Gustavo, Luiz Gustavo escorrega. Quando o Pikachu sai, alguma coisa muito grave, hein, canhoto? Não, eu não vou nem falar, pode seguir aí. Pode entrar até o cacete, qualquer um, não pode tirar o Pikachu. Mas você pode faltar vontade, você tem que perder brigando. Eu vou brigar com o Mike Tyson, ele vai me dar uma porrada e eu vou cair duro. Mas eu vou brigar com ele. Eu vou brigar com ele.